Música Pai, eu quero te amar Tão quero ter um coração E me derrubar os teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor E te adorar por tudo que sou E te render, aleluia 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 O meu Deus me envelheu O meu Deus me envelheu Foi nada em ti eu estarei Posto meu meu Deus Aleluia Onde estiver Torvalho no monte Adorei a ti Canto glória e aleluia 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 É isso, irmão. Eu vou ter cinco anos na frente.